Fala aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Machado e hoje eu quero falar de uma funcionalidade muito legal aqui no Cartpanda. Agora você pode importar temas de outra plataforma aqui pra nós. No vídeo de hoje eu vou demonstrar um pouquinho do funcionamento do tema Warehouse aqui no Cartpanda, vou mostrar a loja de demonstração e também como você pode fazer pra colocar o tema Warehouse aqui no Cartpanda. Então essa aqui é a oportunidade perfeita pra quem tinha o nosso checkout integrado em outra plataforma, mas tava querendo buscar, tava procurando planos mais vantajosos, taxas melhores. Então finalmente você vai poder trazer o seu tema da outra plataforma vizinha que começa com S aqui pro Cartpanda. Então sem enrolar muito, vou mostrar como é que funciona a nossa loja aqui, a loja demo que a gente criou, e depois eu vou ensinar como a gente faz pra configurar lá no Cartpanda, tá bom? Bora lá! Pra começo de conversa, eu tô aqui na nossa loja de demonstração, se você quiser mesmo acessar, é só digitar aqui, warehouse no .mycartpanda.com, você vai poder acessar e conferir por conta própria como a loja tá bonita, rápida, principalmente rápida, a gente conseguiu deixá-la bem otimizada. E isso aqui é o tema Warehouse na nossa plataforma, da moça tá tudo rodando na nossa própria plataforma. Aqui a gente vai dar uma olhadinha na página principal bem rapidamente. Algumas coisas que eu gostaria de destacar. A gente tem a seção aqui de produto em destaque, onde você pode colocar um produto em evidência e deixar a sua loja mais bonita. Também dá pra fazer uma coleção de mais vendidos. Newsletter, fazer aquela captação de e-mail de cliente pra poder mandar campanha, né? Pra poder mandar campanha de marketing e tentar conquistar esse cliente. Tem aqui uma seção de e-mail que provas sociais também, ou benefícios da sua loja, né? Que a gente coloca aqui embaixo. Enfim, completinho é o tema Warehouse sem tirar nem pô, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que tá uma página de produto, por exemplo. Bom, vamos lá, eu quero clicar aqui na minha coleção Bluetooth. Em coleção Bluetooth eu tenho esses três produtos e vou clicar nesse último aqui, tá? Aqui eu tenho o título e o prêmio. Logo à esquerda eu tenho a descrição e as imagens. A gente tem aquele efeito de zoom bem legal, que o cliente pode ver a imagem em todo detalhe. Logo abaixo também tem as avaliações, tá? Avaliações é bem importante, tem sua loja. Aqui na nossa loja de demo a gente não deixou nenhuma, mas na sua é bem legal colocar. Também temos uma parte de insegurança e pagamento, onde você pode colocar os gateways, colocar um pouquinho mais sobre a sua loja, passar aquela confiança pro cliente. Tem também cálculo de frete direto na página de produtos, se você tiver rodando uma operação com estoque próprio, né? É interessante colocar o frete aqui. Caso contrário, não precisa colocar, é opcional. Continuando, vou mostrar a página de carrinho aqui pra vocês, tá? Vamos adicionar esse produto ao carrinho. A gente tem esse carrinho de pop-up aqui, que dá pro cliente ver, mudar a quantidade aqui, fazer como ele achar melhor, beleza? Então vamos lá, coloquei dois no carrinho e vamos lá ver como é que é o carrinho. Temos aqui uma página de carrinho clássica, bem comum. Você já conhece, se você já conhece o Warehouse, isso aqui eu tô mostrando o óbvio, né? Mas pra quem não conhece, veja como fica legal aqui na nossa plataforma. Aqui embaixo também temos uma sugestão de produto, pra você tentar dar aquela aumentada no TicketMed também. E aqui temos os produtos recentemente vistos, né? Bom, esse aqui é o Warehouse no Cartpanda. E agora, se você quer colocar, como é que faz? Deixa eu fechar aqui a página rapidinho e vamos aqui pra minha dashboard do Cartpanda, tá? Começando, a gente vem aqui em Loja Online e Temas. Agora é muito fácil, muito fácil de verdade. Aqui a gente tem os temas padrões do Cartpanda, que eu já tenho instalado. Mas você vai vir aqui, ó. Clica aqui nesse botão chamado Adicionar Tema. Clico em Adicionar Tema, ele vai pedir pra você arrastar o arquivo ou clicar pra selecionar. Então eu vou arrastar aqui numa pastinha do meu computador, área de trabalho, joguei aqui. Agora é só clicar no botão Enviar. Agora, antes da gente clicar pra opar o tema, eu queria deixar alguns avisos bem importantes. A importação de temas do Cartpanda não é compatível com todos os temas da Shopify ainda, tá? Tem alguns temas que a gente não comporta. Pra esse vídeo, eu vou usar o tema Warehouse da versão 1.8. É muito importante que esse tema seja na versão 1.8 ou anterior. A versão 2.0 do Warehouse não é compatível aqui no Cartpanda, tá bom? E também o indicado aqui é que você adicione o tema base, tá? Cuidado com temas modificados por terceiros. Esses temas modificados não foram testados pela gente, né? A gente não garante que vai funcionar corretamente. Então aqui, pra esse vídeo, a gente garante pra você a integração do tema Warehouse 1.8 ou anterior com a versão base, a versão sem ser modificada, tá certo? Então vamos lá. Eu vou clicar aqui em Adicionar Tema. Agora é só arrastar o meu tema aqui pra essa caixinha. E clicar em Enviar. Aí você vai fazer o upload do tema lá pro nosso servidor. Pode ser que demore um pouquinho, dependendo da sua internet. E aí, depois, ele vai aparecer aqui na lista de temas. Vou dar um corte e a gente vai direto pra lá. Fechou? O Pou Meu Tema já tá aqui disponível pra usar. Agora ele funciona como um tema qualquer aqui, tá bom? Você tá vendo que tem as mesmas ações, os mesmos botões, do mesmo jeito? É. Vamos clicar aqui em Personalizar pra gente ver como é que ele fica lá. Agora aqui, na verdade, essa página vai depender muito de como é o tema que você pegou, né? Se você já pegou um tema customizado, ele já vai vir prontinho. Eu aqui peguei o tema limpo, padrão, sem nenhuma modificação. Então ele vem aqui o mais básico possível, só pra eu começar e editar tudo, tá? Então a gente tem todas as seções que tem no tema Warehouse. Então aqui, se você sentiu falta de alguma, vem aqui, clica em Adicionar na nova seção e vai ver que tem vários pra você colocar. Enfim, aqui você vai poder personalizar a sua loja do seu jeito até ficar como a gente mostrou lá na loja de demonstração. Aí aqui é só trabalhar bastante no seu design e deixar a sua loja bonitinha, redondinha e você já vai poder ter o Warehouse pronto pra usar na sua loja do Cartman, tá? Eu vou mostrar lá na prática como é que funciona pra vocês. Aí agora eu vou aqui publicar o meu tema Warehouse pra gente ver como é que fica na prática. Mas como eu não modifiquei nada, vai ficar igualzinho que tava lá no nosso tema, beleza? Agora eu vou clicar aqui pra visualizar a minha loja, pra gente ver como é que ficou na prática. E tá aqui o tema Warehouse no Cart Panda, completinho, sem tirar nem pôr, beleza? E aí, o que você achou? Gostou da novidade? Gostou do tutorial? Se sim, deixa um like aqui embaixo, isso ajuda bastante a gente a aumentar o alcance do vídeo e fazer com que esse tutorial chegue a mais pessoas. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente tá sempre respondendo, tá? Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima. Valeu!